Música Então antes de começar a academia é sempre bom se animar um pouco Então eu começo colocando uma música e depois amarrando o cabelo Porque eu vou tomar banho e geralmente eu não lavo o cabelo pra ir pra academia Então eu prendo ele, faço um coquinho E nesse dia eu tava de maquiagem porque eu tinha passado o dia na rua E eu não vou tirar maquiagem, vou de maquiagem mesmo pra faculdade já, pra academia Porque ninguém merece me ver de cara limpa na academia, né gente? Então bora lá pro banho Depois de tomar banho eu vou fazer um lanchinho Antes de colocar roupa e tudo mais Eu fiz uma tapioquinha com ricota e o meu chazinho que eu amo de paixão Aí eu começo a me arrumar, coloco o shortinho Esse shortinho, gente, eu quis mostrar pra vocês porque eu encontrei de promoção na Rene Por R$25,00, amei E uma blusinha, né? Ou regata ou uma blusinha de usar em casa mesmo Daí eu pentei o cabelo E vou fazer um rabo de cavalo Porque ir pra academia de cabelo solto ninguém merece Principalmente eu que sou muito, muito, muito Então eu fico bastante suada e tenho que amarrar mesmo o cabelo Aí depois disso eu vou colocar o brinco Porque nem pra ir pra academia eu vou sem brinco, gente Eu acho essencial porque eu me sinto nua Sem brinco Sério mesmo E agora, como a minha cara tava toda oleosa Do dia todo que eu tinha passado no sol, passando calor Eu vou pegar esses lencinhos, né? Que eles tiram oleosidade Esse que eu tenho aí é da NYX E ele tira bastante oleosidade do rosto Então eu passo em toda a área assim oleosa E vou pegar minha garrafinha pra começar a beber água Porque, gente, antes de ir pra academia eu sempre tomo muita água Na academia eu tomo muita água E depois que eu volto com a academia eu tomo muita água Então, depois coloco o tênis Esse tênis também tava na promoção Já faz tempo que eu comprei E ele foi, pasmem, menos de 100 reais Eu não lembro o valor Mas, gente, ele é muito, muito bom Bem levinho e ele é muito bom Comprei lá na Centauro E é isso, gente Eu pego meu fone de ouvido E vou embora pra academia malhar Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo